Oi, tô chegando aí, hein? Puta, vacilei agora. Puta, que pariu. Perdi o fio da miada aqui. Puta, que pariu. Tomamos o objetivo Delta. Perdi o fio da miada aqui. Tem um tanque ali, velho. Tem um tanque ali, velho, não dá. E? Tanque inimigo avistado. Tô com tanque ali, velho. Não dá assim... Tô com zoando o fio da minha humanidade. E? Tem um tanque ali, velho. Um tanque ali pra mim. Ah, não, 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 não. eu não posso fazer um curativo no seu ferimento o cara só atirou em mim caralho eu vou falar com você se vem mais de dois não dá não consigo matar mais um cara só atirou em mim a foda caralho eu vou falar com você se vem mais de dois não dá não consigo matar aí ó cuidar você continua certa velho foda e aí eu fui dar você continua certa velho foda e também o tempo da árvore e também o tempo da árvore e também o tempo da árvore e aí eu não vi não vi foi tarde caralho tá porra cara nada tava eu tava com a vida cheia pra mim foi só uma rajada vou fazer curativo nesse ferimento tentante mano isso aqui atrapalha o cara velho mano isso aqui atrapalha o cara velho aaaah não deu já jogou a granada bem na hora que eu entrar mano quando você é médico a marcação dos caras mortos aaaah não deu ela atrapalha velho pra jogar a granada bem na hora que eu entrar pra jogar a granada bem na hora que eu entrar mano quando você é médico a marcação dos caras mortos ela atrapalha velho você a ver se vai entrar alguém ali ou não não preciso aprender a diminuir isso estamos perdendo o objetivo de árvore olha na crata você não tava no pelotão não cara sai daí tio caco você entrou na minha frente boa valeu sai daí posso dar um tio caco você entrou na minha frente não eu tava atirando aqui ó na casinha aqui da na casinha aqui da da charlie um tanque ali não eu tava atirando aqui ó na casinha aqui da na casinha aqui da da charlie um tanque ali chupa essa manga ah eu matei ele mas aí tinha outro lá fora na hora que eu vi eu fui voltar não deu tempo ah eu matei ele mas aí tinha outro lá fora na hora que eu vi eu fui voltar não deu tempo eu vi eu vi bacana puto foi atirando o mesmo cara que o outro mano ah não acredito o cara matou nós dois eu vi bacana puto foi atirando o mesmo cara que o outro mano não acredito o cara matou nós dois dois sai da frente sai da frente o 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 tio caco cê sabe o quanto tempo demora pra atualizar um avião vou atacar esse balãozão vocês procuraram já saber não pra atualizar não pra voltar pra poder pegar o avião o 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